Vamos aqui agora a mais um vídeo aqui Mostrando a galera aí do Brasil Esse aqui ó, tá dormindo É nóis Tamo junto aí Tamo junto na escravidão Vamos pro Lelê Beleza, Lelê, Lelê Mostrando um pouco da cidade de Palermo Olha que outra galera aqui também Elas são, elas têm, são tímidas Têm vergonha Chame Chame, Chame Chame, Chame Chame, Chame, Chame Chame, Chame Chame, Chame, Chame Chame, Chame Vergonha Chame, Vergonha Você está entendendo? Chame 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 Malu Chame Chame, Vergonha Chame 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 Chame, Chame 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 Chane Chame É Vergonha Galera Reconerschamento Chame 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 Não, isso é como escreve, mas como pronuncia é chá. Então pronto, desculpa. Desculpa. Calma aí, chárape. Chárape. Ok. Chárape. É, inglês, a palavra de língua. É inglês. Inglês? Inglês? É inglês. Qual é o seu nome, Ingel? Qual é o seu nome? Tica. Tica. Tica? Prazer em conhecê-lo, Tica. Prazer em conhecê-lo. Olha que engraçado. Muito bem. Os brasileiros e os indoneses aqui em Palermo, Itália. Eu entendo português. Eu vou falar português com eles. Um pouco. Um pouco, né? Abra um pouco. Então você fala português? Um pouco. Um pouco, né? Vocês são da mesma família? Você é um amigo de irmão, hein? Não, não. Não, não. Olha o cara, esse...